Eu acho que deve haver e deve ser respeitada um tempo de quarentena entre a magistratura, a atuação da magistratura e o ingresso na política. Por quê? Eu acho que agora o caso Moro se tornou emblemático, nós não precisamos nem explicar o porquê, porque existe a possibilidade de o magistrado usar do seu cargo para justamente prejudicar um adversário que será um adversário político logo adiante. Em termos legais, na lei que temos hoje no Brasil, não há nenhum impedimento. Então, enfim, ele está fazendo, está usando o espaço que a lei lhe permite e vai se apresentar como uma terceira via, acho que é isso que está se anunciando, tentando sair dessa polarização entre Bolsonaro e Lula e vamos ver como é que ele vai ser recebido pela população. Mas a senhora acha que a OAB deveria apoiar abertamente algum candidato nas eleições de 2022 para a presidente da República ou para outros cargos também? Acha que a OAB deveria entrar nessa política partidária, nesse varejo da política ou comentar só temas nacionais? Não, eu acho que de forma alguma, eu acho que se a OAB virar um partido, ela deixa de ser uma instituição que possa se manifestar sobre as questões relacionadas. Como eu falei, qualquer partido, imaginemos que ela apoie, sei lá, o Moro. Acho que seria difícil, porque a maioria da advocacia não é muito fã do Moro, mas digamos que ela apoie o Moro. Bem, o governo Moro pode implicar ameaças na democracia, ameaças ao Estado de Direito e a OAB não vai ter mais a isenção para se manifestar sobre isso. Então, acho que a OAB, ela não pode efetivamente se misturar com política partidária de forma alguma. Nem a OAB enquanto instituição, quer dizer, num nível mais formal, e nem o dirigente da OAB enquanto pessoa. Enquanto eu era apenas uma pessoa física, eu me sentia confortável aí numa manifestação pró-governo, contra-governo, agora eu acharia extremamente inadequado que eu o fizesse. Não pretendo me manifestar nem em âmbito pessoal, de forma política partidária, durante os próximos três anos, porque entendo que o cargo exige que eu não me confunda. O cargo agora está à frente de mim. Então, acho que a OAB não pode, e os seus dirigentes também não podem se misturar com política partidária.